A CIDADE NO BRASIL Não posso disputar a carga de um canal aberto, mas é importante que chegue intacta aos nossos camaradas. Parece suspeito, mas está bem, eu ajudo. Gostaria de poder contar mais. Estou mudando as coordenadas. Perfeito, agora que está aqui podemos ir. Estou lá segura em cima do caminhão. Bem, talvez o exército real seja loucura. Assistir seus vizinhos destruírem os mesmos tempos onde costumavam rezar. Tem um carro em chamas na estrada. Cuidado, tem um franco tirador e uma arma montada. A CIDADE NO BRASIL Tem um rei, porra! Alguns monges nos deram status para contrabandear para fora do país. Qualquer lugar é mais seguro que aqui, né? Um arxanos ofereceu um empréstimo garantido sem perguntas com as status como garantia. Eu vejo uma caixa de munição à frente. Pule e pegue o que precisar. Temos um problema lá em frente. Veículo chegando! Está pronto aí em cima? As coisas vão ficar interessantes. Eles reforçaram as barreiras. Tem que desacelerar para passar. É assim que limparmos o engarrafamento sem girar. Amita e Sabal, nunca concordam no que fazer. Então tivemos que tomar a iniciativa. A história de Tirate não precisa estar em guerra com o seu futuro. Isso nos dá um jeito de financiar o caminho do Orola e preservar a nossa cultura. Força, apagam-me! Yeah! Estamos bem, valeu! E sim, as caixas devem estar bem. Tenha uma preocupação que me janta em primeiro uma cabeça. Graças aos deuses, fomos bem hoje. Aqui precisa de Deus. Cuidado! Se honrar cada animal, não acho que tem algo errado para passar. Onde está Deepak? Ele deveria vir comigo. DJ aqui. Alguém pediu uma escolta armada? As pessoas precisam de armas para lutar contra a Deplé. Temos caixas prontas para ir. Você entregaria elas? Claro. Me envie as coordenadas. Graças aos deuses. O motorista estará esperando. Você conseguiu! Excelente! Venha, venha! Conheci um cara que se alistou no... Pegue o lança-granadas! Você pode precisar dele! Aparece um acidente na estrada. Na frente! Veio para o inimigo! Veio para o inimigo! Veio para o inimigo! Veio para a nossa frente! Ele executou a própria família porque eles recusaram o decreto real de plantar papolas na fazenda. Ele estava rindo quando arrastou eles para fora de casa e colocou uma bala em cada cabeça. Temos um problema com o motor. Temos um problema com o motor. De olho enquanto tento dar partida nesta lata velha. Se sobrevivirmos a este ponto, estamos tão salvos. 切'o movem a gente! Temos um problema com o motor. Ponto de checagem à frente. Fortemente protegido. Narachuk! Vamos ter que passar pelo corredor polonês! O caminhão foi danificado, mas tá naquilo! Tem a luz acesa no painel, mas estamos bem por enquanto. Ninguém morará por você! O caminhão está gravemente danificado. Use o maçarico! O caminhão está gravemente danificado. Use o maçarico! Tive que esperar dois dias antes que pudesse voltar para enterrar minha mãe, meu pai e minha irmã em segredo. A terrível verdade, amigo, é... Piquiate não tem futuro! Não! 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 Você acabou na Internet. Puta! Você deve ter feito alguma coisa para evitar rescatar! A carga foi carregada Mas preciso de uma escolta O exército virá voando feito um monstro E merda de águia AJ é aqui, como posso ajudar? AJ, vamos enviar nossos camaradas Com um caminhão de suprimentos Para acabar com a operação de drogas de Nur Pode protegê-lo Claro, eu posso fazer isso Tá bom, enviando a localização do caminhão Estão atrás de nós À frente, ângulo na estrada Inimigos, é rua em frente Atrás de nós Estão atrás de nós Deve ter uma caixa de munição por perto Pegue um pouco se estiver sem Eu espero no caminhão Veículo inimigo Estão logo na nossa frente Estão atrás de nós Tem uma luz acesa no painel Mas estamos bem por enquanto Não acredito no que você escuta no rádio Não acredite no que você escuta no rádio, meu amigo Ópio é o verdadeiro ópio das raças Me pergunto como uma flor tão bonita pode causar tanta dor e sofrimento Costumávamos ter leis bem rigorosas sobre drogas Mas não que alguém as cumprisse Acho que algumas coisas não mudam nunca, né? Acabou! Finalmente acabou! O Maxentra já devia estar aqui Maxentra, o bêbado Fala, é o AJ O que precisa que eu faça? AJ, temos contraceptivos e testes de doenças Equivalentes a uma clínica inteira Para contrabandear com os bordéis do nó Pode proteger o caminhão? Armas não seriam melhor para proteção? Sim, mas não passaríamos com elas pelo exército Estou enviando a localização Ah, você apareceu Está sóbrio? Ah, não importa Você não vai dirigir Suba no topo do caminhão e vamos indo Censei um lança-granadas perto do caminhão A melhor defesa é um bom ataque, certo? A situação é complicada O caminho dourado não pode chegar e fechar os bordéis Muitas das prostitutas são sequestradas sim São espancadas, estupradas, passam fome A ponte está bloqueada Pegando um atalho Algum atalho Algumas serão traficadas Algumas trabalharão para subir na organização de NUR Sobrevivendo como podem NUR envia as trabalhadoras mais promissoras para recrutar mais Para algumas pessoas é o único futuro que elas têm Tem algo na estrada Temos um problema com o motor Fique de olho enquanto dentro dar a partida desta lata velha Este caminhão devia ter ido para manutenção a meses Mantenha eles longe enquanto eu ligo eles Estamos cercados Porra, engaste seu merda Estamos sendo seguidos Inimigos atrás de nós Tem uma luz acesa no painel, mas estamos bem por enquanto Mas outras começam seus próprios bordéis NUR recebe uma parte dos lucros em troca de proteção Não há vergonha na prostituição Mas é nosso dever ajudar aquelas que estão sendo exploradas Tomem cuidado ao descarregando as caixas O motor deve permanecer estéreo Obrigada por milhares de carregamento de arquivos Agora não vamos precisar ouvir os soldados Reclamarem sobre como queima quando comejar Pronto para pegar a estrada? Aqui é o AJ. Qual é a entrega? Livros banidos por pagar mim. Reimprimimos eles e construímos bibliotecas secretas por toda a Kirat. Vai ajudar? Claro. A pena é mais forte que a espada, né? Não é mais poderosa que um lance-foguete. Te envio à localização do caminhão. Espero que não tenha problemas para chegar. Suba no topo do caminhão. Temos lugares para estar e pessoas em quem atirar. Então, você lê livros? Acho que essa é uma pergunta estúpida na sociedade de hoje. Mas você lê livros de verdade? Não livros casuais com imagens e romance. Falo de história militar séria. Arte da guerra? E Von Clausewitz? Os Sete Pilares da Sabedoria? Não? Bem, tudo bem. Desde que continue lendo. As pessoas para quem estamos levando esses livros não tem nada. Os Sete dos Caminhoneiros dirigem muito rápido nessas estradas. Vamos dar a volta. As unhas saírem. Esse caminhão não foi feito para todo o terreno. Então, é nosso trabalho educar eles sobre tudo. Livros contêm todo o conhecimento humano. Quem sabe que conhecimento é poder e o saber é metade da batalha. Inimigos na nossa cola! Veículo chegando! Tem uma luz acesa no painel, mas estamos bem por enquanto. Inimigos na rua em pra... Vamos precisar consertar o caminhão. Tentem sobreviver. Vamos mal aqui. Conserte o caminhão antes que acabem com a gente. De ali! Vim! Tá me ouvindo? Veículo inimigo logo na nossa frente! Tentem sobreviver. Poderia dizer que esses negros estão com conta de atraso. Contra de suas piadas em limpamento. Certo. Dar uma olhada. Rachita, está aí? O barco está pronto para partir. Ei, Jim, você voltou. E aí, é o AJ. Qual é a situação com o barco? Nós liberamos um pouco de ouro da mina K.E.O. Todas as estradas têm pontos de checagem da guarda. Então vamos usar o rio. Pode ajudar? Sim, sim. Ok. Vou considerar isso um sim. Vou te enviar as coordenadas. Você é meu primeiro marinheiro. Espero que saiba nadar porque talvez me torne pe... Inimigos, amassem! Fogo neles! Tem que dar uma volta nesse tronco. Vem! Vem inimigos atrás de nós! Na frente, veículo inimigo! Mais inimigos na margem! Este barco tem uma arma montada, deve funcionar bem em qualquer guarda que encontrar. Se você olhar para a direita, vai ver um dos vários tempos lindos de Kirat. Tire uma foto, porque não vamos parar. Não beba água se cair nela. Vindíssima vez este time de arranha por uma semana. Consórcio está em água alterar. Mas aqui é toda a neve derretida e gelo que escorreu das montanhas. Iceberg, eu bombardo! Estou brincando. Opa! Tem certeza que isso é tudo? Está tudo aqui. A gente estava ocupado demais tomando tiro para poder contar. Não seja espertinho. Os outros vão ajudar a descarregar. Viva Tamir. Preciso de uma bebida. É um milagre. Tem um monte de bocas famintas para alimentar e ninguém para proteger o carregamento. Ei, não me culpe pelos seus ovos podres. AJ é aqui. Eu posso ajudar. Ótimo. Estamos enviando comida para uma vila faminta, mas há perigo da comida estragar. Então temos que ir rápido. Sem problema. Vou te enviar coordenadas agora. E tome cuidado. As estradas por aí são traiçoeiras. O que é isso? Vou te ver aqui inteiro. Apenas suba em cima e vamos... Então, Monkari vai ter um bebê, hein? Eu pensei que ela só estava engordando. Ela é ótima com uma arma. Sabe, ela pode atirar em uma mosca na bunda de um Yaki a 100 metros de distância. E aí, com a esquerda! 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 Estamos levando bala! Já está de munição à frente. Pegue o que precisar! Algo está bloqueando a estrada! Veículo inimigo, anda na nossa frente! Não podem nem ficar o caminhão! Na frente, vem com o inimigo! Saí, o caminhão está tomando um pau! E aí, com a esquerda! 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 Cada balão é equipado com um sinalizador GPS para podermos recuperar quando cair na terra de novo Depois é só uma questão de tirar o cartão de memória e separar as imagens É a melhor forma de prestar informações sobre os locais de treinamento de pagamento, seus gulags e movimentos de tropa Nada mal, hein? Sabe o que dizem? Necessidade é a mãe da invenção, meu amigo Vai do esquerdo, esquerdo! Estradas aqui estão bem ígremes Tente mudar para a baixa rotação e se planificar devagar O caminhão está danificado, bate com o trono Mais deles! Vou o que fazer de comida, aparelho de barulho Toda metralha segurada O caminhão está gravamente danificado O caminhão está danificado, ogre o atarismo Mil nem os caminhão está danificado, seu coração Uma dopo chamada de FN Vamos derribar Meu limpo Kom E aí! Ei, tem uma caixa de munição ali, perto do caminhão se precisar reabastecer. Vamos entrar no túnel, olha a cabeça! Atrás de nós, eles estão atrás de nós! Deuses! Vá no direito! Direito! Inimigos, a rua em frente! Vou poder com vocês! Estamos aqui! Voltando pra minha ônibus, que acabe coisa aí, bota! O caminhão não vai aguentar mais! Preciso que o conserte! Na frente! Vem isso, inimigo! Não vai aguentar mais! Voltando para a gente! Para a gente! Atrás de nós! Vamos lá! Ouça de nós! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL